Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de paremba Tudo bem se ela voltar Não tenho motivos pra chorar Tudo bem se ela aparecer Não tenho motivos pra beber Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de paremba Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de paremba E desde que ela me deixou Nunca mais eu fiz a vida Mesmo assim eu vou esperar Fazer a festa quando ela chegar Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de paremba Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de paremba Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, 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 chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de paremba